No início do último parágrafo, o emprego da conjunção, entretanto, que a gente cansa de falar, né? A gente fala pra caramba na sua cabeça, olha, na aula de gerações coordenadas, na aula de gerações, aula de período composto por subordinação adverbial, a gente trabalha ali a subordinação adverbial, cuidado! As conjunções, porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, só podem ter valor coordenativo adversativo. A gente fala, ó, cuidado que a banca CESP gosta muito de inserir ali a troca, né? Pedir a troca de porém, por embora, embora é concessivo. De porém, entretanto, nem tanto, por conquanto, é concessivo, beleza? Então, cuidado! Falou aqui, ó, por isso essa conjunção poderia ser substituída sem prejuízo dos sentidos e a coerência do texto por conquanto? O primeiro detalhe que você tem, a gente nem vai ao texto, tá? Entretanto, tem verbo, trabalha na sua oração com o verbo no modo indicativo, com o quanto é concessivo e trabalha com o verbo no modo subjuntivo. Então, a troca de um pelo outro já prejudica a gramaticalidade, naturalmente, vai prejudicar a coerência. Um é coordenativo, entretanto, é coordenativo adversativo. E vai haver mudança de sentido. Se houvesse essa mudança de verbos e tempo verbal e tal, modo verbal, esse ajuste, essa mudança, haveria mudança também de sentido, que passaria, deixaria de ser coordenado adversativo para ser adverbial, subordinado adverbial concessivo. Isso aqui, cara, ó, a gente vê direto a banca SESP cobrando. Direto, direto, direto. Então, entretanto, não posso trocar por conquanto de maneira alguma. Um outro detalhe também, o entretanto está deslocado. Então, a conjunção que pode ficar deslocada são apenas dois valores só, tá? Então, são as conjunções coordenativas adversativas e as conjunções coordenativas conclusivas. As demais não podem ficar como essas daqui, ó. Entre vírgulas aqui deslocadas, de jeito nenhum, tá? Por tudo isso, errada está a afirmação.